Música 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 João Viu o Santo Cordeiro de Deus Também oferei Assim Como ele é João Viu o dia Que não terá fim Pois o nosso Deus é E o Deus que adorna o que eu sou Que dizem o santo Que eu sou de reina E vou tentar Em Jerusalém E o Deus que adorna o que eu sou C wymar машas E o Deus que adorna o que eu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL